A pesquisa da Firjan revelou que por causa do forte temporal que atingiu o Rio de Janeiro, as indústrias do estado podem sofrer um prejuízo que chega perto de 40 milhões de reais. O motivo foram problemas provocados por esse temporal, como por exemplo, em muitas indústrias, funcionários não conseguiram chegar para trabalhar, nem era possível retirar mercadorias do local. A situação nos guichês da companhia aérea Avianca é considerada tranquila na manhã desta quarta-feira, aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Os passageiros que tiveram voos cancelados estão sendo encaminhados a outras companhias aéreas e funcionários da Fundação Procon acompanham o atendimento e passam orientações aos consumidores. A Avianca informou que 304 voos serão cancelados até o próximo domingo de Páscoa, feriado. Por isso, a situação é considerada ainda preocupante, porque o movimento nos aeroportos brasileiros costuma aumentar muito durante este período do ano. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, informa que os passageiros têm direito a ser realocados em um novo voo próprio da Avianca ou de outras companhias aéreas. Mas, se quiserem, podem solicitar o reembolso integral da passagem ou, então, a viagem por outro meio de transporte. Se não houver solução, cabe ainda uma indenização. Mais informações a respeito dos direitos dos passageiros estão no site da ANAC, www.anac.gov.br. Em Marília, no interior de São Paulo, dois policiais salvaram um bebê de 21 dias que havia se engasgado com leite e parado de respirar. Esse caso aconteceu na última segunda-feira, dia 15 de abril. Segundo informações da Secretaria de Segurança de São Paulo, os pais do pequeno Henrique pediram ajuda no batalhão que fica próximo à residência. A criança chegou desacordada e sem batimentos cardíacos. Para reanimar o bebê, os cabos da PM Renato Toroco e Robson de Souza utilizaram algumas técnicas que foram ensinadas pela Polícia Militar durante a formação desses profissionais. Depois de ser salvo pelos dois policiais, o bebê foi encaminhado a um hospital para atendimento médico e agora passa bem. O Brasil é um dos principais produtores de energia limpa do mundo. Nos últimos anos, o Brasil sempre aparece entre as dez nações que mais investem na energia vinda do vento. A fonte eólica hoje é responsável por 10% de toda a energia consumida no país, ficando atrás somente da hidrelétrica. Essa árvore aqui atrás de mim é uma tipuana. Ela é uma espécie nativa da Colômbia, mas que se adapta muito bem em cidades não só aqui da América do Sul, mas também da Europa e até da Ásia. Bom, pesquisadores da USP estão usando a tipuana para estudar como a poluição afeta o crescimento das árvores. A pesquisa completa você confere hoje no Repórter Brasil, que começa às 8h15 da noite. Faltam 100 dias para os Jogos Pan-Americanos, que vão acontecer em Lima, do Peru, e a empresa Brasil de Comunicação acompanha um evento organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil para celebrar a data. Alguns atletas e ex-atletas que fizeram história pelo Brasil nos Jogos Pan-Americanos participam e a gente traz todos os detalhes do programa Estádio na TV Brasil. Espero vocês. Até lá.